O presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu as potências ocidentais nesta quinta-feira sobre o risco real de uma guerra nuclear em caso de agravamento do conflito na Ucrânia. As falas aconteceram durante o discurso à nação para definir prioridades no país há apenas duas semanas de eleições presidenciais, nas quais ele não vai enfrentar concorrência. Também temos armas. Teriam que se dar conta que nós também temos armas capazes de alcançar objetivos no território. Tudo o que eles inventam neste momento, com o que eles aterrorizam o mundo, tudo isso constitui uma ameaça real de um conflito em que sejam usadas armas nucleares, o que significaria a destruição da civilização. O líder russo parabenizou o avanço das tropas na frente ucraniana e alertou sobre trágicas consequências se países ocidentais enviassem soldados para Kiev. Putin compareceu diante do público em melhor posição do que no ano passado, quando tropas russas protagonizavam retiradas humilhantes no sul e no nordeste da Ucrânia depois de uma tentativa falha de tomar Kiev. Mas desde então, a contra-ofensiva ucraniana fracassou e as forças se encontraram em defensiva, com escassez de munições e superadas por soldados russos mais numerosos e melhor equipados. Em meados de fevereiro, as forças de Moscou tomaram a cidade fortificada de Avdivka, na frente oriental da guerra, e a ofensiva no setor continua.